Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e estamos hoje falando sobre família, a importância de Deus para a família. Falamos sobre a falta de comunicação no lar, a falta de tempo e eu quero também falar a respeito de sonhos, de projetos na sua família. É muito importante que a família se reúna para sonhar junto, para construir uma história junto, para planejar o seu futuro, para sonhar com o futuro. Isso é muito importante para os filhos. Eu lembro que quando os meus pais sentavam conosco, com a mesa, por alguns momentos, que era muito difícil, mas eles chegavam a comentar sobre alguns projetos, sobre alguns sonhos que ele tinha para nós. E até hoje eu lembro daquilo que ele falava para mim e meus irmãos. E eu faço da mesma forma com a minha família. Graças a Deus nós temos momentos que a gente tira para sonhar com o futuro, sonhar com o futuro da nossa família, planejar algo para a vida espiritual dos nossos filhos, planejar algo para a nossa vida familiar ali, comprar uma casa, sentarmos para vermos as dificuldades financeiras. Existem pessoas que não sentam para falar sobre a vida financeira. O pai, os filhos não sabem como é que está a situação do pai no trabalho. Às vezes o pai está passando por uma dificuldade, por momentos financeiros ruins, e os filhos às vezes não entendem, porque a falta de comunicação, a falta de diálogo nesse sentido. E nós temos que hoje sentar com nossos filhos e mostrarmos, olha, nós estamos com dificuldade hoje, assim está o nosso momento hoje, mas amanhã vai melhorar, amanhã nós vamos poder conquistar, amanhã nós vamos poder fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade, junto com Jesus, nos nossos projetos, na nossa família, na nossa casa. E isso tem que existir, a construção de sonhos, sonhar junto, faça com que os seus filhos sonhem com você, faça com que o seu esposo sonhe com você, faça com que a sua esposa sonhe com você, planeje algo para a sua vida. Deus gosta disso, Deus se agrada de quando uma família sonha junto, quando uma família conquista algo junto, debaixo de oração, debaixo de sonhos, quando uma família se reúne para planejar algo, para sonhar algo, Deus se agrada, se alegra do coração de Deus. Eu imagino, nos momentos em que eu e a minha família se reúne, e meu esposo, ele coloca diante de nós os sonhos, os projetos, para curto prazo, médio prazo, a longo prazo, e nós sonhamos junto com ele, e os nossos filhos se envolvem naquele momento, e a gente começa a orar, começamos a interceder, a família se envolve naquele projeto, naquele sonho. Aleluia! Então, muitas famílias têm que tirar esse tempo de construir juntos sonhos. Há também na família problemas de desentendimento. A esposa não concorda com o esposo, o esposo não concorda com a esposa, e há aquela falta de desentendimento. Quantos desentendimentos têm acontecido na família? Quantas famílias têm sido destruídas por falta de um entender o outro? De um abrir mão? Às vezes nós temos que abrir mão, às vezes nós temos que nos calar, às vezes temos que falar, às vezes temos que orar, às vezes temos que estar ali naquele cantinho, debaixo das mãos do Senhor, para que não haja desentendimento, brigas, conflitos dentro do lar. Quantas pessoas hoje podem estar, tendo esse problema, brigas, agressões físicas, os desentendimentos, eles levam famílias, casais, a brigarem, agressões físicas dentro do lar. Quantas crianças, quantos filhos têm vivido nesse ambiente? E isso traz um mal, isso traz amargura, traz mágoa, ferida, traz uma falta dentro dos filhos, e depois os filhos vão procurar, o que eles não encontram lá, procuram fora de casa, por causa desses momentos de briga, de desentendimento, de falta de perdão. olha como é bom para nós mesmos perdoarmos, abrimos mão, muitas das vezes achamos que estamos a ter certo, às vezes achamos que fulano que errou, ciclano que errou, eu não vou pedir perdão, eu não abro mão porque eu estou errado, eu estou certo. E por causa da falta de perdão, por causa desse desentendimento, por causa dessas mágoas, dessas feridas, vivemos numa sociedade que traz rancor, que passa também para as outras pessoas, mas a sua família, a sua família, a partir de hoje, vai ser uma família que um vai entender o outro, porque a presença de Jesus, ela está dentro de você, está na sua casa, e você vai deixar com que isso venha a fluir no seu lar. Perdoar é uma decisão, perdoar não é um sentimento, é perdoar, eu quero perdoar, eu quero liberar o perdão, eu quero passar por cima dessa mágoa, eu quero que essa cicatriz, ela venha fechar, mas quando eu decido perdoar, e existe uma solução para tudo isso, e a solução é Jesus Cristo, Jesus é a solução, Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade, Jesus ele é a vida, e nós podemos evitar tragédias no nosso lar, nós podemos evitar o divórcio no nosso lar, nós podemos evitar separação entre pais e filhos, e a resposta para isso é Jesus Cristo, Jesus Cristo é a resposta, para termos uma família saudável, para termos uma família com uma boa educação espiritual, filhos vivendo momentos de amor, de confraternização, como está lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 22, versículo de número 6, a Bíblia nos mostra isso, o que são ensinados a guardar o caminho do Senhor, aprendem a agir com justiça e juízo, aqueles que são ensinados a guardar o caminho do Senhor, você tem ensinado seus filhos a guardar os mandamentos do Senhor, você tem ensinado a sua família, você como sacerdote, você como mulher virtuosa, como mãe, tem ensinado, mostrado o caminho que os seus filhos devem andar, a sociedade hoje precisa acreditar que existem famílias benditas nessa terra, que existem famílias felizes, mas depende de mim e de você, e foi para isso que Deus nos colocou nessa terra, foi para isso que Deus nos chamou para nós sermos exemplo, para nós sermos famílias, exemplos, para essa sociedade tão corrompida, para uma sociedade tão desacreditada na família que é o projeto do Senhor, ensina o caminho que seu filho deve andar, ensina para que ele não venha se desviar dele, para que você possa dormir e ter a sua consciência tranquila de que os seus filhos estão sendo nem instruídos a viver conforme a palavra de Deus no livro de Salmo capítulo 127 versículo 1 diz se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os a que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia o sentinelo o que o Senhor quer fazer é tomar conta da sua casa o que o Senhor quer fazer é tomar conta desta nação o que o Senhor quer fazer é tomar conta de Manaus quer tomar conta de todo o Brasil do Rio de Janeiro de São Paulo o Senhor quer ser o Senhor desta nação oh aleluia então deixe que o Senhor ele venha entrar na sua casa convide o reino de Deus para entrar no seu lar seja incendiado seja tocado seja né inflamado pela presença do Senhor deixe que o Senhor ele seja aquele que constrói deixa Jesus ser o arquiteto da sua casa deixa Jesus construir o seu lar debaixo dos princípios bíblicos debaixo da palavra de Deus oh somente assim eu e você teremos uma família feliz teremos uma família consagrada ao Senhor família no altar de Deus não deixe que o diabo frustre os planos de Deus na sua casa na sua família os planos do Senhor para a sua casa para a sua família são planos bons são planos que vão te levar a caminhos de bênção a caminhos de paz de alegria esses são os planos que Deus tem para a sua vida Deus sonhou com o seu lar Deus sonhou com os seus filhos os seus filhos são herança do Senhor os seus filhos são bênção do Senhor então deixe que os seus filhos sejam bênção nessa terra através da presença do Senhor é ele que tem que edificar sua casa é ele que tem que construir a sua casa Jesus ele precisa tomar conta a oração que Jesus nos ensina venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade Jesus ele precisa ser a base da sua casa uma casa para ela ser construída ela precisa de uma base está lá no livro de Efésios capítulo de número 20 capítulo 2 do 20 ao 22 que nós temos que ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo eles mesmo Cristo Jesus a pedra angular a base tem que ser Jesus o que sustenta a sua casa o que sustenta a sua família os seus filhos é Jesus você precisa confiar em Jesus você precisa acreditar em Jesus quantas pessoas vivem num casamento de desconfiança de falta de segurança talvez por conta do passado talvez por conta de coisas que ambos talvez fizeram e demonstraram atitudes de infidelidade mas quando Jesus ele é a base ele traz a confiança Jesus é o que edifica eu preciso confiar eu preciso descansar eu preciso entregar a minha família no altar de Deus e dizer Senhor seja a base seja a base do meu lar numa casa também tem as paredes lá no livro de Neemias capítulo 4 versículo 14 na parte B diz assim lembrai-vos lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejais pelos vossos irmãos vossos filhos vossas filhas vossa mulher e vossa casa Jesus ele é o que edifica as paredes na nossa casa as paredes da nossa casa são a proteção do nosso lar e isso é uma tarefa de cada um na família cada um de nós precisamos proteger precisamos levantar paredes de proteção e no tempo de Neemias ele edificou um muro ao redor de uma cidade que até mesmo estava o que? destruída ele cercou aquela cidade com os muros e edificou ali um muro perto um muro em volta de cada casa a proteção estava ali na cidade de Jerusalém esta parede quem tem que edificar sou eu e você marido pai mãe esposa filhos paredes para proteger de todo destaque de Satanás para proteger a nossa casa a nossa casa precisa estar blindada contra os ataques de Satanás o seu lar neste momento está sendo blindado porque você está ergando uma parede de oração uma parede de unidade uma parede de comunhão uma parede de perdão uma parede de tempo na família começa a colocar isso em prática as paredes precisam proteger o seu lar existe também na construção de uma casa o teto o teto é a presença do Senhor aleluia em salmos capítulo 91 versículo 1 diz assim o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente a sua família elas tem que estar debaixo do teto de Jesus debaixo das asas do altíssimo protegido a sua família tem que estar protegida pelo Senhor e como é que eu protejo a minha família consagrando ela ao Senhor levando ela aos pés de Jesus chamando Jesus para a minha casa para o meu lar comece a orar comece a orar pela sua casa pegue as suas mãos e abençoe o seu quarto abençoe a sua cama abençoe a sua cozinha abençoe o seu banheiro abençoe o seu quarto abençoe o quarto dos seus filhos abençoe a cama dos seus filhos traga a proteção do Espírito Santo para o seu lar ou então vai ver como as coisas vão começar a melhorar como as coisas vão mudar na sua casa porque a proteção do nosso Senhor Jesus do Espírito Santo vai estar abençoe a porta da sua casa talvez o seu marido ou os seus filhos estejam no mundo das drogas estejam no adultério na prostituição coloque as mãos impõe as suas mãos que Deus te deu autoridade sobre elas na porta da sua casa e abençoe a entrada do seu esposo que quando ele chegar na sua casa ele vai chegar a um homem diferente a vida dos seus filhos também eles chegarão filhos obedientes chegarão filhos amorosos é dessa forma que nós vamos vencer é dessa forma que nós vamos conquistar uma família bendita nessa terra aleluia louvado seja o nome do Senhor a presença do Senhor deve ser a cobertura da família é um contato aberto com a glória de Deus e como eu traio a glória de Deus chamando a presença dele é dessa forma eu sou a casa de Deus eu sou Betel eu sou casa de oração então é dessa forma eu vou trazer uma cobertura para o meu lar também tem a água uma casa ela precisa de água e a água fala de fé no livro do Evangelho de João capítulo de número 7 versículo 38 diz assim quem crer em mim quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva águas vivas fluirão dentro da sua casa não pode faltar água no ar água simboliza a vida não pode faltar a fé dentro da sua casa porque a fé é o que faz fluir a presença de Deus no seu lar não deixe que a fé a falta de fé venha abalar a sua família mas se mantenha firme como uma mulher de fé como uma mãe de fé como um pai de fé como um filho de fé talvez você filho esteja lutando pela sua família talvez é você que esteja guerreando mas acredite tenha fé que a fé ela vai te levar a lugares altos a fé vai fazer você acreditar no impossível e também temos a luz a Bíblia dentro de uma casa não pode faltar luz a Bíblia nos ensina no livro Salmos 119 versículo 105 lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a tua palavra e luz para os meus caminhos a Bíblia ela deve ser ter o lugar de destaque na nossa casa a palavra de Deus ela tem que ter o lugar de destaque na nossa família e não apenas como um ornamento em cima de uma estante em cima de algum móvel não ela tem que ter um lugar de destaque dentro da nossa casa dentro da nossa família a palavra de Deus é a luz a luz que ilumina toda a casa e a luz ela tem que estar acima a palavra de Deus ela tem que estar acima de tudo não pode faltar ensinamentos bíblicos não pode faltar palavras proféticas em cima da palavra de Deus eu tenho que liberar a palavra de Deus no meu lar eu tenho que liberar a palavra de vida a palavra que vem do trono de Deus a palavra que vai edificar a minha casa a palavra que vai fazer com que a minha casa ela seja bendita e a palavra de Deus ela é eficaz a palavra de Deus ela nos traz promessa a palavra de Deus ela nos garante a vitória e a vitória é tua a vitória é minha a vitória é da nossa família a vitória é da nossa casa a vitória é dos nossos filhos a vitória é do nosso lar a vitória é do nosso marido a vitória é da nossa nação famílias bendita famílias sacerdotais família como exemplo e eu digo nesse momento pra você Deus trará dupla honra sobre a sua casa em vez de vergonha de pranto de choro Deus trará dupla honra para louvor e a glória do nome dele nós vamos pro intervalo e voltamos pra estarmos orando pelo seu pedido pela sua casa pelo seu lar eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém